Você não era parte dos meus planos Mas eu mudo todos eles por você E nessa longa biografia de enganos Você é o erro que eu insisto em cometer A gente colidiu, não pude escolher Tão raro encontrar, tão fácil foi me perder A gente colidiu e o que eu sempre quis Já sei onde vou achar Já sei que me faz estranhamente feliz Você não era o homem dos meus sonhos Porque me faltava imaginação Rescreve a minha história com sorrisos Transforma o meu silêncio em canção A gente colidiu, não pude escolher Tão raro encontrar, tão fácil foi me perder A gente colidiu e o que eu sempre quis Já sei onde vou achar Já sei que me faz feliz Não tenho mais medo do que vem adiante Você me conduz sem me tirar do volante Você me conduz sem me tirar do volante A gente colidiu, não pude escolher Tão raro encontrar, tão fácil foi me perder A gente colidiu e o que eu sempre quis Já sei onde vou achar 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 Já sei que me faz estranhamente A gente colidiu, não pude escolher A gente colidiu e o que eu sempre quis Já sei onde vou achar Já sei quem me faz estranhamente feliz